Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Através de ação ajuizada pelo PDT, o Supremo Tribunal Federal, já na manifestação do Ministro Luiz Fux, não deixe nenhuma dúvida sobre o papel das Forças Armadas, subordinadas que estão aos três poderes. A Constituição de 88, da qual eu honrosamente sou um dos signatários, obviamente não conferiu e não confere poder moderador às Forças Armadas. Uma invenção de quem tem a ilusão de que poderia dar um golpe pela via constitucional. Uma ofensa aos constituintes. A Constituição de 88 é a sepultura definitiva da ditadura. Ao decidir, ao se manifestar da forma como se manifestou, o Ministro Luiz Fux provocou várias reações, e uma delas no último final de semana. não é aceitável que ofendam, que agridam o Supremo Tribunal Federal, suas instalações, com fogos de artifício, simulando bombas reais. Não é aceitável. Mas a investigação já determinada pelo Procurador-Geral da República é uma investigação fácil, que todos estavam ali, sem nenhuma máscara, todos cumprindo até a orientação do Presidente da República em relação à pandemia. É preciso que a investigação seja urgente e que os responsáveis sejam identificados e criminalmente responsabilizados. É uma maneira ágil de defender o Estado Democrático e Direito e ir evitando ou eliminando qualquer insinuação golpista de ataque a qualquer dos poderes. E aí